Uma coisa legal que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto, é o crescimento das galerias, das galerias pequenas, que têm dado oportunidade para artistas novos. Normalmente as galerias grandes, conceituadas, trabalham com artistas já num nível superior aos outros, não em termos de qualidade de trabalho, mas sim em currículo, experiência no mercado já conquistada. E isso que eu acho legal, as galerias pequenas têm dado oportunidade a novos artistas, e esses novos artistas têm conseguido um espaço grande e bacana, tanto é que eu abri a minha própria galeria também, né, acho que isso é uma coisa legal. E os artistas, a gente tem visto, até aqui em Itu mesmo, alguns artistas também abrindo suas galerias, justamente por acreditar no seu trabalho, isso que eu acho bacana, né, O artista primeiro tem que acreditar no seu trabalho para levar isso adiante e aí ir conquistando o mercado aos poucos e mostrando cada vez mais o seu trabalho para o resto do mundo todo.